E aí pessoal, beleza? Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários o melhor MC de 2023, melhores flows, melhores rounds históricos e melhores fatales. Então bora lá assistir o vídeo. E a sua passagem por tempo Rio de Janeiro, eu bato em você já perdendo o primeiro round, por isso agora a plateia vem e aplaude, e na minha frente o tubarão virou sardinha, seja quem fica aldeia, deixa que essa é minha. Por isso eu chego pra vento manhã, tu calma calma, olha a criança, não conta a vitória antes do tempo, hoje eu vou te matar, faço uma carne em piscina, essa é a dupla do tamarão, vou brincar com você igual o assassino. Ó, volta na casa do Rio de Janeiro, é demais, depois sou um pistareiro, ó, se eu não aguento, eu te detento, minha mente não tá em cativeiro, ó, hoje é 67 acionais, hoje eu mostro que eu sou dentro do drama, cabelo é crespo, a coroa não cai, honra, a coroa aqui é a dona Ana. É, é pra hora, por isso que a riga cura, você tá ligado, meu mano, linguagem é chula, parça eu tô pela cultura, isso ali é pra constar, eu cheguei pra te amassar, você quer falar de mar, eu tô ligado que logo vocês é do barão, são tijolos e piratas, procura. É, ele chamou de sardinha, você me chamou de sardinha, não vai ter sopa de latinha, só vai ter sopa de letrinha, já que você falou de racionais, foi pistarei, o café tá falando alto, tu tá sobrevivendo no inferno, só que você tá morrendo no palco. Só que eu vivo na ideia, quem morre no palco, revive nessa plateia, você vai entender o que que eu vou falar, no dia que eu for pro inferno, cê vê ele congelar. Vai congelar aí, esse é o brilho, pode chamar o regenado, o capeta me vê e morre de frio, olha como é que eu mato duas duplas que é inconsequente, chama o capeta, comigo não tem presa, pois o seu creme dá nutridente. Duas duplas não, que aqui é só uma, cê não sabe fazer conta, por isso, parça, você é pique brinquedo de lego, por isso você esbunda. Ei, cê falou de racionais, da origem eu não compete, cê é escroto, roubando rima dos outros, é artigo 570? É, ele falou de peça de lego, eu vou cantar e ar, eu sou lego, porque eu sou um lato repos, de peça em peça eu já fazia virar. Cê sabe que eu vou relatar, sabe por que que meu fóvio tá seco? É o pistário, porque eu tô trazendo energia pra todo o vale de óculos secos. Deixa o like, se inscreva no canal, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, continue assistindo o vídeo, deixando o like e deixando nos comentários o que está achando do conteúdo, o que está achando do tema e o que eu preciso melhorar, rapaziada, o YouTube mandou as regras, espero que entenda, tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Cláudio Adanel, mas cê sabe que cê viu, chama a Luisa Mel, taquei fogo no canil, mas cê pega PS2, sabe que eu sempre rio, o mais baixo de SP e o melhorzinho do rio é o rio, na cara do perigo amigo não, vou matar os dois de fato, no ato tem confusão, não adianta não, porque na minha frente sem se dane, eu sou tipo um canicorso, quando os corpos de matame. Canicorso é o zuluzão, e agora eu vou passando a visão, eu não posso nem falar que cê não é, né negão, raça é raça, eu tô ligado, mas enfim, canicorso é anão. Cê falou que é o mais baixo de SP, quanto melhor que o rio, mano, nós dois se uniu, pegamos uma carrocinha e fizemos a fuga do canil. Ele tá pagando de verdade, falou que é a dupla Adanel, de verdade é isso meu parceiro, e agora nós tá vendo que não tem limite, tá passando o céu. E agora eu vou falar pro cê, é um bagulho que eu vi que é muita treta, do Godalel, enfrenta o deus e o capeta, conta do pateia que veio na roleta. Cababá, não falou nada, foi só suporte, tipo bom dia e companhia, vai tomar uma dor porque eu tô de sorte, ele falou que é um porcel, tá tudo bem porque eu sou inervável, tá batendo com a nave, mas eu, você é um porcel, eu sou um porcel ingobável. Pelo contrário meu amigo, você sabe que eu nunca te admiro, Ah, cê falou bandinho e companhia, essa porra é roleta russa, cê tá na linha de tiro. Agora você sabe muito bem, que essa é a dupla Adanel, a cara de boi é brusão de corintiano, o que é que cês vão fazer com isso com a viola da fiel? A viola da fiel vai chegar falando a verdade, atacou o amigo com a camisa do Florento, e a sua nuca atacou pela falta da sua capacidade. Só que agora eu quero ver como ele invade, quero ver como é que ele age, fala que ele é boi, isso não me dói, já que se bater com um favela de verdade. Se é favela de verdade, meu parceiro, o máximo respeito eu sei que você é. Corintiano, ele falou que é favela, compra essa porra na conselha do tatuapé. E agora ele vai se fuder, vai brilhar, respeitar, e não vai lhe responder que é a dupla Adanel. É meu parceiro, capeta do timão, e o cabelo dele, esse cara é fiel. Olha a sua cara de império, acho que ele é membro dos Santos, ele tá com inveja, porque no time que eu jogo, você babar o canto lá pra entrar no campo. Então agora você se foge, tá tudo bem, eu passo meu flow, pego sua cabeça e coloco no pênalti, pronto, o Michael Bow. O Michael Bow, cala sua boca, eu sou Alipha de Tsubasa, olha a cara dele que nunca se tomou a bola, e quando perdi a partida, levava dele pra casa. Ainda tem mais uma rima, tá tranquilo porque eu tô usando o meu raciocínio, a sua avó ameaçava a pula bora, mas ela sempre pula pra o muro do seu condomínio. 3, 2, 1, RIMA! Sabe o que eu faço, o Michael Bow na hora é sem receio, tô tendo baile, eu sou do braile, toma meu dedo no meio, ei! Eu sou o Michael Bow, agora você para, ele balança o rosto, eu passo o poço, mano, eu boto uns pontos na cara, não adianta você balançar o rosto, você tá ligado, meu mano, que desfacar o meu gosto, é por isso que eu consigo fazer isso na hora, eu posso fazer isso de errado até agora, ei! Paz, caricatura, meu mano, que você ganha ponto, hoje nós tá esplancando o altar, eu não vai ter desconto, você não tá esplancando, tá duvidando há muito tempo, com certeza sai o dedo do meio, dedo do meio não é argumento, quando sempre a minha levanta, e eu faço o meu improvisado, agora tomando o teu dedo do meio, depois ele fala, é no cu do prado, eu sou um fraco, tá ligado, é esplaco, eu sou um cabaço, eu não sei o que você toma picoto, tá ligado, é igual o Hancock, sabe a minha rima rara, bicha pode otário, de novo muda a cara, vai para a cara, muda a gente cara! Tá ligado que você apanhou, é o contrário, você não é otário, você é um otário, eu sou um otário, você é o maior pararia pra favela, esse dedo eu vou botar na sua boca, pra ver se com cala ela! Você é um otário, eu vim do gueto, você é um otário, porque eu respeito o plano minuto, porque eu faço a rima, e não é brincadeira, o espírito ficou em 2016, junto com a sua carreira, e cadê a sua? E cadê a sua carreira? Você chama ele de otário, só que você apanha pro cante, não me contarei, por isso você vai parar, hoje eu vou te matar, o seu corpo nem tem que comprar, pode ser, tem quanto a rie, sabe bem que eu mando pra tu, sabe? Eu tô rimando em França, eu ganhei um de vocês, e é meu de bocô, com a minha mão, com a minha legada, e quem tem outro não é MC, como que o cara não tem uma carreira, e tu pegando o nome em cima do Rio de Janeiro? Carai! Sem maldade vai embora, como que o cara das antigas fez o nome que chegou agora? Tá suave pai, você ficou no fase, se quer conhecer o nome do bravo, foi quem te bateu nessa primeira fase! Seu rapazio, tem a trajetória, é, é que você acha que eu não pote, é o que define uma história, mas é que ele falou que o chamu não tem carreira, pode foder, até ontem eu não tinha carreira, hoje eu faço a rima de você! Então calma, porque o meu seno se cura Pensa que faz o veto, sabe que eu tô picado como acostuma Que eu já faço essa gousada, sabe que eu queimo e você tá ladrito Um é um aluno meu, o outro é meu saco de pancada favorito Nunca tem a triste, eu mando bem, foi bem, 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 eu te carreguei É com esse flow, você tem queimar, só que essa banda sabe que você errou Tereck, teve uma que a gente foi de dupla, então calma, se assemelhe E eu tive que ir no terceiro, não pode vencer, então jude-se a ele Se fazer uma galera é tão fraca, que ela me lembra um crocodilo Por esse motivo eu te adquilo, saco de pancada e um saco de vacilo Que nunca conseguem fazer nada, e por isso, mano, eu assimilo Sua rima é tipo ultrapassada, como se você fosse dar um quilo Tá ligado, cuzão? Quanto rima de verdade, mano, eu trago a confusão Ele ganhou do Jaya, semana passada eu ganhei a edição E na semana passada, fala, quem ganhou de você, quem ganhou de você Pra você a resposta é Dereck, pra você é JP Você sabe que você também é meu saco de pancada Você me ganhou uma vez, tudo bem, se essa é gays Eu volto com a minha rima e não dá nada Você falou que a rima dele é o saco de vacilo Que ele é dar um quilo, eu não entendi, eu, meu camarada Você vai perder tua bola e vai botar no choro Ela cabe em um ouro e pesa uma tonelada Você vai se foder, ima que não emana Semana passada, via espina, ação de vela pete Mas que vocês partem pra estela da semana E você é foda, mata o verso Porque a rima do meu desigora O vídeo já tem sebe, mata esse moleque Se eu sou de setor, em que você vai bater agora É, o que que eu vou fazer agora? Vou fazer o flow, mano, que eu inovei Sabe que agora eu já tô no plano Ah, você é o MC da semana Só que eu cheguei pra seu MC do ano Ah, porque eu tô duelando O tempo demorou, só que ele chegou Então para de fazer assim Eu te respeitei, se você não me refuta Eu sou o que eu faço, eu sou o caô Mano, como que você é o MC do ano? Sem quatro meses que você faz flow 2021 e 2022, eu fui o gold O MC do ano eu já sou Tá ligando? Me pesando? Por isso que agora você é meu ouvinte 2021, 22, 23 Fede que é o MC do ano seguinte Eu é o MC do ano seguinte 2021, 22, 23 Não importa meu mano, você sabe que eu faço a minha rima Com certeza, mandando com sensatez Você fala mano que você é o gold Eu não entendi, eu sou cria da leste Você pode ser o gold que é o bode Porque vai perder pau O MC quer quebrar da peste Não, nada a ver Não fui malas todas e vai se fuder Porque a sua agenda é pronta Ela é ponta do meu lado, tem o JP Obrigado de coração a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Qual foi o melhor MC de 2023 Top 15 melhores rounds Top 15 melhores MCs Top 15 melhores flows Qual batalha que você mais gosta rapaziada Seu MC favorito, sua batalha favorita Deixe tudo nos comentários Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau Tchau